Olá, está começando em questão. Hoje falaremos sobre o acordo de cooperação mútua entre o FSM e o município de Dilermando de Aguiar. Estão aqui comigo o pró-reitor adjunto de extensão José Marcos Froelich e o vice-prefeito de Dilermando de Aguiar, Clayton Willian. Seja bem-vindo, pró-reitor. Obrigado. Seja bem-vindo, vice-prefeito. Obrigado, Guilherme. Bom, pró-reitor Froelich, o presente acordo tem como um dos objetivos dele é assessorar o município de Dilermando de Aguiar. Quais as ações a serem executadas e o objetivo final desse acordo? Bom, primeiramente, minha saudação aos telespectadores da TV Campos e ao vice-prefeito Clayton, que nos agracia com sua presença, Guilherme também, apresentador desse programa. Esse convênio que a UFSM estabeleceu com o Dilermando de Aguiar, sendo uma demanda do próprio município que nos procurou já no início do primeiro semestre, com uma série de intenções em termos de trabalhos que a UFSM pudesse exercer, foi evoluindo no sentido das possibilidades que poderíamos aportar dentro de um trabalho conjunto. E a necessidade primeira, como de resto, com outros municípios, é estabelecer um convênio, guarda-chuva, um convênio geral, um acordo de cooperação, como realmente foi feito, evoluiu então as negociações no sentido de estabelecer formalmente quais eram as contrapartidas de cada uma. E foi levado então ao conselho universitário para que pudesse ser formalizado e o reitor assinar, bem como o prefeito do município de Dilermando de Aguiar. Ele prevê ações, genericamente está colocado como ações de extensão de natureza socioambiental e no âmbito das políticas públicas, visando então melhorias de vida da população de Dilermando de Aguiar. Especificamente agora, uma vez que esse convênio foi formalizado, ele pode então dar condições a que as unidades, subunidades da universidade, executem, elaborem projetos específicos junto à prefeitura, junto ao município, para atender às demandas específicas. As demandas específicas, depois o vice-prefeito, o Clayton, pode colocar mais com propriedade, elas inicialmente, a gente não pode fazer tudo ao mesmo tempo, então tem que começar com algumas que eles estavam priorizando. Então as primeiras que tinham sido colocadas para nós eram na área de um mapeamento em relação à área rural, das propriedades, a situação da agropecuária e do meio rural, que já tem então a atuação de professores do Departamento de Educação Agrícola e Extensão Rural. E tinha uma outra demanda, então, em relação a um parque, a questão que envolve a elaboração de projetos de um parque no município, que envolveria ações também de natureza, digamos, de plano diretor e de planejamento, que envolve a arquitetura e áreas dessa natureza, que depois o vice-prefeito pode detalhar melhor. Então essas eram as primeiras nos quais eles foram, digamos assim, o motivo da procura, e certamente abre aí uma série de outras temáticas que poderão vir agora, com esse trabalho se estabelecendo, a partir da demanda que a prefeitura fizer, nós procurarmos, intermediarmos junto à universidade, às subunidades que possam atender nas áreas específicas, para elaborar projetos específicos de extensão para executar esses trabalhos. Bom, vice-prefeito, este é o primeiro acordo de Lermando de Aguiar com a FSM? Eu acho que é o primeiro, pelo menos que eu tenha conhecimento, né? Primeiramente, agradecer aqui ao professor José Marcos e a vocês aqui da TV Campus. A oportunidade é estar aqui, é uma oportunidade ímpar que nós temos. Eu acho que sim, eu acho que é o primeiro termo de cooperação. E eu gostaria só de iniciar dizendo que esse pensamento, o professor José Marcos, ele iniciou anteriormente a nossa campanha política, até a campanha lá de anterior para a eleição. Nós, quando começamos a elaborar o plano de governo, eu me lembro que nós colocamos o primeiro item, né? Se eu estivesse aqui, podia mostrar até. O primeiro item é a busca de uma integração com as universidades próximas aqui a nós. Por que isso? Porque nós achamos que aqui estão as pessoas que detêm o conhecimento. Aqui estão as pessoas que aprendem, que estudam e que muitas vezes também estão precisando de sair um pouquinho da área mais da sala de aula, mais acadêmica e buscar e ver a realidade. E a gente, quando ganhamos a eleição ali, já começamos a trabalhar em janeiro, fevereiro, a gente fez o primeiro contato. Fomos, assim, muito bem recebidos aqui, até foi com o professor José Marcos. E veio, parece que, ao encontro também da necessidade também da universidade. Nós somos um município muito pequeno aqui, mas muito próximo de Santa Maria. Se formos aqui pela 158 da universidade, dá uns 40, 50 quilômetros para a divisa. Mas ficamos na nossa sede em torno de 70 quilômetros daqui, né? Poucos habitantes. Aqueles que saem para buscar conhecimento não retornam, porque o nível de emprego e renda é pequeno. Então, nós vamos ficando com uma população que não detém tanto conhecimento e poucos empreendedores. Então, nós vemos em busca de quem pode nos auxiliar, né? Então, nessa busca, é que a gente está buscando esses termos. Iniciamos lá em fevereiro, acho que foi o primeiro contato, né? E depois houve alguns percalços, aí a universidade também estava encerrando o seu semestre. Tivemos aquela grande tragédia aqui em Santa Maria, que também atrapalhou bastante ali o atraso. Mas acho que nós estamos muito felizes, foi assinado no mês de setembro, né? Esse convênio e a partir de agora estamos, assim, com muita esperança de fazer esse trabalho realmente decolar. Os três tópicos iniciais, assim, que pelo menos está sendo entabulado, né? O professor José Camoro está muito entusiasmado na questão da assessoria jurídica popular, que ele chama. Só para ter uma ideia, em Dilermando, nós temos um advogado já com uma certa idade, também não está assim atuando. Então, tem várias demandas, né? Várias demandas da população e que essas pessoas precisam de um atendimento e, às vezes, de baixa renda. E o professor Zeca já trabalhou, nós já tivemos uma reunião com a juíza da comarca de São Pedro e já foi englobando. Ali já tem Jari, já tem Quevedo, já tem Torupi, tem a gente também ali de Dilermando e mais São Pedro, para a própria juíza abraçando essa causa, acho que foi interessante. E o trabalho do diagnóstico agropecuário, esse que é o trabalho da sua área, eu acho, né? Já iniciou, já foi feita uma primeira etapa, mas tem todo o município para fazer um trabalho de diagnóstico, ver o que realmente a nossa população pensa, o que ela quer, qual é as necessidades, o porquê que os filhos têm que sair de lá e deixar o pai com 60, 70, 80 anos sozinho e não fazer um da seu pedaço de terra um local para ganhar dinheiro, né? Então, acho que esse trabalho científico é interessante. E o outro dentro da cidade, o plano diretor da cidade ali, que está nos faltando muito, eu acho que nós vamos fazer um trabalho muito bonito e a gente espera que nesses próximos cinco anos, né? Que eu acho que é o período desse termo de cooperação, a gente realmente... Eu até fiz uma brincadeira aqui um dia com o senhor lá, eu digo, tomara que Dilermando seja referência aí e que possa ter resultados positivos no final, né? E que é isso aí que todos esperam, tanto nós como a Universidade. Bom, pro reitor, o FSM irá implementar as ações do projeto com os recursos humanos da instituição, não é mesmo? Quais cursos e profissionais que estarão envolvidos com esse projeto? Como o vice-prefeito comentou, inicialmente as demandas colocadas na questão dos diagnósticos agropecuários, né? Do mapeamento dos sistemas de produção, está envolvido, como são projetos, né? A gente tem priorizado projetos de extensão, né? Esse convênio, ele prioriza projetos e ações de extensão. Então, não é eminentemente, e nem a proreitoria tem estimulado a prestação de serviços, né? Então, é uma questão que a gente tem colocado, em geral, para os organismos municipais e outros entes que nos procuram, né? É uma diferença que, qual é? É que os projetos de extensão, eles têm um caráter educativo, ou seja, eles têm que envolver os alunos da instituição, né? E, com isso, ao envolver alunos, sempre há um tempo maior, porque ele obedece, né? Digamos assim, a dinâmica letiva, né? Então, o tempo não é, nós não somos uma agência, né? Que está ali para fazer ações somente isso. Quer dizer, ele está dentro de um projeto de ensino, de pesquisa e extensão, que é o que a universidade se propõe a fazer. Então, nesse caso da extensão, ele está envolvido, no caso, as temáticas aí são, na área agropecuária, esse diagnóstico que tem sido envolvido as disciplinas, né? Da área de agronomia, de zootecnia, com os quais os professores trabalham as disciplinas de extensão rural e desenvolvimento rural, né? Onde tem esse propósito, justamente, de mapear, né? Quais são os tipos de propriedades, os tipos de produção que existem, né? Para poder aí ter base, digamos, de formular, então, recomendações, discutir elas com a população, né? O plano diretor, né? No caso, envolve a área de engenharia civil, de arquitetura, né? De geoprocessamento, que já também teve um contato preliminar com o professor da arquitetura, então, essa é uma área, e a área do direito, né? Então, inicialmente, essas áreas é que estarão abrangidas. Provavelmente, o que acontece, né? Acontece que, no decorrer desses projetos, vão se levantando outras demandas, que são de áreas diversas, que vão incorporando, então, outras áreas, né? Para dar conta das temáticas que, em geral, os problemas são interdisciplinares. E aí, então, necessitará recorrermos, né? A uma diversidade bem maior de áreas do qual a universidade tem, e, certamente, novos projetos deverão vir, né? Por exemplo, a gente pode citar aí, que já foi mencionado, mas, assim, ainda genericamente, e também nós, também, tivemos, né, junto com a administração municipal, cuidados bem, nós não podemos abrir, de início, muitos flancos de trabalho, né? Não dá conta, nem nós daríamos conta e nem o município daria conta, porque são coisas que demandam um trabalho, né? Muito grande, de receber, de ir fazendo os trabalhos lá. Então, mas, eu me lembro, das reuniões que tivemos, já foram levantadas, por exemplo, duas grandes áreas, assim, que é a questão da saúde e a questão da educação, não é? Então, só nessas duas áreas já terá, digamos assim, uma série de projetos que poderão ser feitos, né? Então, o que a gente, agora, já coloca é que está apta, apto, né, a se fazer esses projetos, porque, até então, em não tendo feito o convênio, não se poderia fazer esses projetos. Ele é uma condição, né, sem a qual projetos não podem ser executados, né, formalmente entre a instituição e a prefeitura. Bom, vice-prefeito, senhor, como integrante da administração central, da administração central, qual a importância de ter um conhecimento universitário dando apoio aos projetos desenvolvidos pelo município? Nós achamos, assim, de suma importância, né? Mas, antes, eu gostaria só de dizer que nós estamos aqui representando o nosso prefeito, né, que está hoje, teve que sair a chamada do governo estadual, fazer um assinatura de um convênio em Porto Alegre. Ele gostaria muito de estar aqui, porque ele está vibrando muito com esse tema de cooperação. Guilherme, assim, ó, como tinha falado no bloco anterior ali, que nós, como é uma cidade de pequeno porte, com uma economia frágil, o que acontece? As pessoas que têm o detenho conhecimento, ele sai. Então, buscar alguém que pode nos apoiar e nos dar, fazer esse levantamento, fazer as pesquisas, né, os alunos trabalhando, e nos dar os diagnósticos, buscar esse conhecimento para nós, é suma importância, porque é a forma da gente não trabalhar empiricamente, senão a gente pensa assim, nós vamos fazer tal política. E, muitas vezes, a gente não detém todo aquele conhecimento de se realmente aquilo que nós estamos fazendo é corretamente. Só para ter uma ideia, nós, há uns 4, 5 anos atrás, foi implantada lá uma indústria, o que nós chamamos de indústria da mandioca. Tem muito comércio aqui na região, a mandioca é embalada, né? A gente hoje não compra mais mandioca que ela para descascar, né? A dona de casa aí não compra de jeito nenhum, então, embalar. Foi comprado, né, veio uma verba federal, foi adquirido um carro frigorífico para trazer lá o frigorífico para guardar a mandioca descascada, as balanças, tudo foi feito. O que aconteceu? Ficou 4, 5 anos o negócio não andava, porque quem produzia e quem descascava, ele não tinha o dom de comercializar, ele não sabia para quem vender, como vender e como é que vão fazer, né? E o negócio quase morreu. Então, no início desse ano, com a parceria com a Copercedro, eles estão nos dando esse apoio. Então, o produtor, aquele que planta, aquele que vai trabalhar, e hoje já tem 10 pessoas trabalhando, 100 pessoas que não tinham renda nenhuma e que estão lá trabalhando, descascando, lavando e guardando. E eles já tiram um salário mínimo ou mais por mês nesse trabalho, já é uma renda extra que está entrando. Então, a Copercedro entrou no quê? Numa ponta para venda, um comércio. Então, tem o comércio, existe o comércio para o triplo, mais do que nós poderíamos produzir. Então, esse conhecimento, isso é uma importância, nós precisamos realmente aí. E eu acho que levando a juventude para lá, levando o conhecimento também às pessoas que moram, que residem, eles vão tendo contato com outras tecnologias, com outros pensamentos, não fiquem só naquele mundo mais nosso, mais do interior. Eles vão dizer assim, não, mas é possível nós fazermos dessa forma. Não é só o prefeito que diz que teria outras formas, agora já é a universidade que diz, nós podemos acreditar de outra forma. Mexer com o empreendedor, mexer na ação do empreendedor, a questão política, as ações públicas, elas tentam encaminhar, mas elas não podem dar continuidade, elas não podem fazer, elas não podem continuar. Então, tem que ter o empreendedor, tem que ter a pessoa que lida. Então, esse conhecimento técnico que nós estamos buscando, graças a Deus, convênio assinado, acho que agora vai render muitos frutos. O professor falou em outras áreas, nós temos uma carência muito importante na área médica odontológica, e eu tenho certeza que é uma área, uma carência que nós podemos suprir com o tempo, vendo as possibilidades também, para que a nossa população também tenha essa assistência e que tenha os alunos participando e vendo as outras realidades, não é, professor? Professor, o FSM tem convênios com outros municípios, e se tem, como é que é feita essa seleção e essa escolha? Bom, justamente nessa reunião do Conselho Universitário, em que foi aprovado que o reitor assinasse o convênio com o de Lermando, também foi aprovado outros dois convênios, um com o município de Agudo, e também na mesma sessão do Conselho Universitário, teve uma aprovação de um convênio da UFSM com o município de Quaraí, especificamente envolvendo o curso de gestão de turismo da UDESM, para que eles fizessem lá um inventário turístico e fizessem proposições nesse âmbito. Coincidência, eu sou de Quaraí. É, exatamente. Então, foi feito ali também um convênio já, mas com um foco bem específico. Então, nessa única sessão, foi formalizado o convênio com três municípios, de Lermando de Aguiar, Agudo e Quaraí. E estávamos também, estamos em negociação com Cachoeira do Sul, para formalizar também, por demanda deles, uma série de áreas, esses convênios guarda-chuvas para possibilitar ações pontuais que vêm da demanda dos municípios. E está, antes o vice-prefeito Clayton mencionou, no âmbito que está em trâmite um convênio em conjunto com o município de São Pedro do Sul, de Lermando, Toropi e Jari Quevedos, que envolve a questão do acesso à justiça e à segurança. Envolve, então, o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Polícia. No sentido de tentar fazer, dentro da comarca de São Pedro, uma rotatividade, em termos dos estagiários, do direito, que possam vir a dar assistência judiciária, que é essa assistência judiciária popular, vamos dizer assim, que será bastante de grande valia para os municípios ali, porque realmente é uma demanda importante que teremos que viabilizar. Esse ainda falta o retorno, acho que de um município ali, não me lembro de qual agora, para dizer que está de acordo com os termos do convênio, para que a gente possa encaminhar o Conselho Universitário. Aí, então, autorizado pelo Conselho Universitário, o reitor pode assinar e os prefeitos também envolveriam essas ações. Em geral, o que se coloca são, a partir das demandas que as prefeituras têm conosco, então a gente estabelece uma pauta. O que ocorre, em muitos casos, às vezes muitas demandas dos municípios, elas são de uma natureza muito urgente. E como nós, dentro do âmbito da pro-reitoria de extensão, temos priorizado a promoção de projetos de extensão, quer dizer, que envolvam alunos, como antes eu comentava, e não priorizando a prestação de serviços, quando envolve as expressões de serviços, a gente acha que outros entes deveriam, então, ser envolvidos, e não exatamente a universidade. Porque aí já não, o nosso ver foge ao que é o princípio extensionista que tem sido colocado aí em vários âmbitos para a universidade pública, que é prestar ou executar esse trabalho de extensão de modo gratuito. Ou seja, gratuito no sentido de que não se remunera o trabalho, somente os custos da ação, o que não é o caso das prestações de serviço, onde se remunera a prestação de serviço. Porque a prestação de serviço, em sendo um foco da universidade, ela acaba sendo uma concorrência da universidade com os próprios egressos que ela forma, que vão atuar no terceiro setor ou que vão atuar na iniciativa privada. Então, nós não achamos que esse deva ser o foco da atuação extensionista da universidade, mas sim que seja um projeto de extensão que envolvam efetivamente alunos e tenham caráter educativo, no sentido de que tanto os professores, os docentes e discentes e os técnicos administrativos em educação que estão envolvidos, também aprendam com isso, como o vice-prefeito mencionou. que possam ali conhecer as realidades às quais eles devem se dedicar para tentar resolver os múltiplos problemas que a nossa realidade social tem, e não, às vezes, ficar encerrados no âmbito somente do mundo acadêmico, que por vezes não é correspondente à realidade que demanda de nós ações bastante diferentes. Então, esse intuito é que deveria, digamos assim, guiar a extensão no âmbito da relação do ensino e da pesquisa. Vice-prefeito, o convênio tem vigência máxima, então, a partir da sua assinatura de cinco anos, excepcionalmente pode ser prorrogado por 12 meses. Qual a expectativa para esses futuros resultados e como que será esse acompanhamento parcial a cada ano? Esse é algo até um pouco difícil de a gente mensurar, né? Mas a expectativa é aquela expectativa do sonho que a gente tem, o sonho de transformar uma comunidade que necessita de auxílio. Eu tenho a expectativa que com a universidade, com o pessoal, com o prefeito dando todo o apoio, convocando todas as secretarias, dizendo para apoiar quando a universidade for lá e necessitar, de que a gente melhore a realidade nossa, da nossa população. Que a gente consiga dizer para a nossa população que é possível a gente, através do nosso trabalho, a gente poder melhorar a nossa qualidade de vida. Do esforço, já que nós falamos bastante em agropecuária, do esforço, às vezes, da nossa pequena propriedade de 30 hectares, 20 hectares, nós podemos trazer uma renda muito superior, muitas vezes, àquelas rendas que nós vamos buscar em outras cidades. Nossos jovens, às vezes, vêm para Santa Maria, vai para Caxias, vai para Santa Catarina em busca de emprego, de um trabalho, muitas vezes, de uma renda que ele tiraria superior lá na propriedade dele. Um exemplo é na questão do leite. Só para ter uma ideia, nós temos um município com 600 quilômetros quadrados, com 10, tinha 10 no início do ano, 10 propriedades que produzem leite para venda, para entrega. Hoje, nós estamos com 16, aumentamos 6 já. Mas esse é um trabalho que está se fazendo, esse é um trabalho que a gente vai também colocar como demanda, junto para a universidade. Nós temos uma imatéria, o pessoal da imatéria, que está fazendo um trabalho também importante aí. Mas a expectativa é essa, é que a gente, no final desse período, que as pessoas já comecem a visualizar que existe uma possibilidade de melhoria dentro daquelas condições que eles têm, e que eles dependam menos, cada vez menos, das ações do poder público e que o poder público realmente cada vez consiga ficar mais focado naquilo que ele tem uma tarefa nossa lá, que nós não podemos fugir com a educação de qualidade, com a saúde de qualidade, com o transporte e que a gente possa cada vez menos poder ter que agir nessas questões econômicas. Mas isso aí eu acho que é possível. A universidade vai nos dar esse apoio, nós vamos fazer esse trabalho para que realmente alguém disse numa dessas reuniões assim, essas coisas é ruim às vezes, porque a gente vai com uma expectativa e depois chega, morre pelo caminho, né? Nós não queremos deixar que morra pelo caminho, a gente quer que realmente termine esses cinco anos e que todos queiram assim, bom, vamos ficar mais cinco aqui, vamos ficar mais um tempo aqui, aqui é interessante e que a gente enxergue, né? Nós temos que medir, nós temos que criar alguma coisa para medir, ó, melhorou nessas e nessas questões. Essa é a minha expectativa, que realmente a gente construa uma comunidade melhor daqui para frente. Proreitor, em cima desses vários projetos que o senhor citou, que a Proreitoria de Extensão possui, qual que é a importância desses projetos para a formação acadêmica dos alunos e dos profissionais envolvidos? Bom, justamente, então, tendo por base que a extensão faz parte, né, dessa chamada tríade, né, acadêmica, né, o ensino, pesquisa e extensão, e de modo indissociável com o processo acadêmico, na verdade, o conhecimento da realidade, a atuação sobre uma realidade social determinada, né, ela deve repercutir no sentido de, bom, quando você vai lá para fazer uma ação, primeiro tem que saber o que é, como existe lá, como vivem as pessoas, quais seus problemas, para ver se aquele conhecimento que eu tenho lá como certo, se realmente ele corresponde à condição de resolver os problemas que estão afligindo uma população, que é, né, como disse o Clayton, bem próxima, né, a nossa, muito próxima, né, Então, esse aspecto, ele é, digamos assim, fundamental para a qualidade do ensino e da pesquisa, ou seja, principalmente do impacto social que a pesquisa deve ter, né, ou seja, aí seriam pesquisas voltadas a atuar, né, realmente para atender demandas e problemas que estão, né, afligindo a população que nos rodeia, né, Então, esses aspectos são fundamentais nesse sentido e, provavelmente, a partir dessa atuação, então, nós teríamos condições de, inclusive, agregar novos conhecimentos, né, formular novas abordagens até para que sejam elaborados conteúdos novos que sejam ensinados, quer dizer, a partir desse, justamente dessa experiência que se vai tecendo a partir dessa relação extensionista. Então, essa é o intuito, essa é a ideia, e esse é o arcabouço que vem desde as diretrizes, né, que são emanadas hoje pela atual política de extensão, né, tanto da universidade, quanto a que vem do Fórum, né, do Fórum ProEx, o Fórum de Pró-Reitores de Extensão de Universidades Públicas, né, que ela realmente retroalimente o processo de ensino e pesquisa, né, de modo bastante fundamental, né, e isso é o que a gente espera para que realmente saia daqui profissionais, né, egressos em condições de atuar efetivamente nessa realidade, né, porque já atuou, já se envolveu quando de sua formação, que, na verdade, não é o que acontece, no mais das vezes, né, os egressos nossos muito poucas vezes têm saído, né, das suas salas de aula. Então, dar condições disso acontecer, né, e ampliar as condições para isso acontecer, certamente nós teremos uma repercussão na qualidade de ensino e da pesquisa que devemos fazer aqui dentro, né. Então, acho que é bem esse o intuito e o ganho que a universidade tem, né. Vice-prefeito, por parte do município, já está havendo um planejamento a fim de viabilizar essas ações que foram planejadas e serão implementadas? Sim, sim, nós temos trabalhado isso aí sistematicamente, né, nós estávamos aí no aguardo dessa assinatura do termo, o termo já foi assinado, o prefeito já me determinou como coordenador do termo, desse contato, né, eu e mais o secretário da fazenda, que vão ficar envolvidos, os contatos diretos. Vai envolver a secretaria, por exemplo, da agricultura, o secretário já, né, já está envolvido, a sua equipe está envolvida, já sabe, não vai chegar sim alguém e pensar, mas o que está acontecendo aqui, né, de onde é que saiu esse pessoal, não, o pessoal já está sabendo e a gente está com muita expectativa, como eu disse antes, e acima de tudo a gente quer dar todo o aporte também para a universidade que chegue lá e que possa, pelo menos, ter um, né, como foi feito já naquele primeiro amostra, assim, o pessoal poder se deslocar, o pessoal poder ficar, né, e nós, a expectativa também de ficar no final, né, e de cada tempos em tempo, nós vamos tendo diagnósticos, e isso aí que é interessante a gente saber que nós vamos focar nessa direção porque nós sabemos que tem um dado técnico focado pela universidade, nós estamos nos preparando muito. Claro que temos que aprender bastante nesse caminho, né. Pro reitor José Marcos Froelich, gostaria de agradecer a sua presença no Em Questão de hoje, muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Vice-prefeito Clayton Willian, da mesma forma, agradeço a sua participação. Nossa, que agradecer muito, muito, a Dilermando, a vocês aqui da universidade, ficamos sempre à disposição. O Em Questão vai ficando por aqui, eu conversei hoje com o pro reitor adjunto de extensão José Marcos Froelich e com o vice-prefeito de Dilermando de Aguiar, Clayton Willian. Você pode rever este programa em horários alternativos na nossa grade de programação e no canal da TV Campus no YouTube. Até o próximo Em Questão. O Em Questão vai ficando por aqui, eu conversei hoje com o pro reitor